Se você ganhar corrida comigo com esse carro aí, eu te dou 100 mil. Eu dando fogo ou eu te perseguindo? Se você ganhar corrida comigo daqui até o começo lá. Mas a gente focou, a polícia vindo aí. Não fala de corrida não. Então, ó, é faculdade, né, burro? Tão bom, né? Sim, sim. Pronto, pronto, pronto. Tchau, outro, outro. Entendeu? Eita. Mas esse carro aqui não aguenta nada, filho. No primeiro tranque e desmonta. Vamos lá, senhora. Bateu no meu carro aqui, pai. Vai apagar o que cedo, viu? Que isso? Ó, seu policial. Tá roubando aqui, seu policial. Tá roubando a gente aí, ó. Tá roubando a gente aí, cara, policial. O carro lá roubando lá, o carro do carro roubando lá, seu policial. É, sim. Definei isso pra nós que ele está aí. Vai de branco, de branco, de branco. Vamos? Que isso, policial. Vou encostar aqui, parar aqui e deixar o carro ou você quer que eu encoste? Se correr na TV, né? É encostar, encosta. Tá, é pra dar ré, então. Encosta, vai. Tá na parede. Tá bom. Se correr tá devendo, hein? Ainda bem que eu não vou correr, eu vou dirigir. Vambora, rapaziadinha. Fuguinha de Onix. Nossa, agora eu vou apelar. Poxa, será que ele já vai perder aqui nas primeiras curvas? Ixi, tá, mina. Vambora. Ó, vai passar ré. Bora, bora. Quase. Bora pra onde, policial? Bora, bração. Bora pra onde? Chamou de bração. Voltei que apelar, rapaziadinha. Socorro, não sou eu, não. Meu pneu, policial. Furei. Furou minha rodinha. Será que vou dar fuga de ônibus, rapaziada? Não sei não, hein? O carrozinho é lentinho, mas vamos que vamos. Olha o cara sendo assaltado. Tá assaltando o cara ali, policial. Olha a polícia aqui atrás, rapaz. Ei, pega a pipa lá, policial. Tem que dar um fuguinho a pé deles, hein? Eu acho, não sei. Qualquer coisa, se eles furam o pneu, a gente sai correndo do carro. Bem que não pode, né? Vambora fugir por aqui. Pegar os curvinhos aqui, cortando o bote. Ai, vai atirar. Se esconde. Quero ver pegar a coxinha. Pega isso. Pega isso. Pega isso. Pega isso. Pega isso, quer ir aí? Acho que tá, hein? Pega por aqui. Aí, já tá batendo. Ei, bração. Pra casa da sua mãe. Ai. Desce, desce, desce. Não só faz isso comigo, não. Desce. É só descer. Pô, passou 10 segundos parado, eu vou dar um no pneu. Ei, faz isso não. O carro quebrou. Caramba, o cara tá bravo. Olha aí. Agora quebrou. Ei, quebrou nada. Ah, meu braço. Furou os dois. Ih. Nem corre, nem corre. Nem corre. Bota a bola na cabeça aí. Por gentileza. Homem do céu. Não, na cabeça de baixo não. É de cima. Ah, de cima. Tá bom. Vira descosta, por gentileza. Agora, por céu. Vou cuidar com esse bigodão. Tu já sabe. Você vai ter que colocar ele. Eita. Aí. Porra, você tá tudo habilitado, sem nada, sem arma, sem nada. E você quer fugir, ó, da polícia. Checa o carro do evitivo. Vixi. Tá atrasado. Não tem registro. Esse carro tá com a placa raspada. É, eu peguei pra mim, pro gentileza. Ah. Por que você tem toda a fuga da PEMP? Aquele carro ali, ele não tem emplacamento. Tá raspado. Se puxar os documentos aí, não tem dom, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Magia, né? Eu me esterei em mim. Vê o porta-mala, tudo aí. É carro de leilão, policial. Ai, por que você não parou? Pra nós trocarmos uma ideia? Porque esses carros normalmente apreendidos, sabe? Mano, não consigo abrir, velho. Mas se o carro fosse apreendido, não é nem ele vai você, pô. Isso aí apreendido é ele, o carro. Agora tem que ir você. Não, mas não fiz nenhum crime, por exemplo. Que crime que eu cometi. Você e o carro. Bora. Já costa ali e agacha pra não bater a cabeça. Mas isso aí é pegadinha? Você vai me dar um tiro ou é pra ir mesmo? Vai logo. Vai logo. Costa ali, na viatura. Tá vendo algum palhaço aqui? O cara acabou de falar que ia me dar um tiro, eu presto pela minha vida. Não quero tomar uma bala na cara, não. Agacha aí pra não bater a cabeça e sai. Só pra botar medo. Aqui tá fedendo, policial. Tá fedendo. Vou ali levar o carro do indivíduo. Meu carrinho. Vou levar o carro do indivíduo. Meu carrinho. Passa ali no tapete azul, por gentileza. Para. Sem gracinha. Eu tô na. Toca o coelho. Esse aqui é meu irmão, eu conheci ele. Suave, Jorge. Ah, dei tanta vez que você já veio aqui. É, rapaziadinha. Depois de ter passado aquela vergonha com o policial, eu troquei de carro. Tô de saveirada. Tá ligado, né? Que saveira é daquele modelão. O bichinho é rápido, bom até. Então, eu tô ligado que a gente vai conseguir dar fogo com esse carro, mas não tem erro. Vamos que vamos tentar encontrar aqueles policiais de novo. Vou dar uma zombadinha desse. Ó, não posso lembrar muito do que aconteceu lá, mas... Vamos aí. Olha o exército ali. Exército baepe. Oxi. Não, você não tem isso. Não, acho que... Vamos embora. Pega ele, policial. Vamos. Vamos confiscar o carro também. O cara vem, atropela ali, o P2 quase morre. Eu vi isso aí. E aí, policial? Daí, tivemos que soltar o cara ali, ó. Policial, policial. Tá tendo uma promoçãozinha ali no mercadinho do Roberto. Prestou barba, viu? Pra tirar essa tarântula aí da boca. Contramão, cidadão. Na contramão, rapaz. Não, é porque inverteu. A gente tá nos Estados Unidos. Cuidado da sua vida, vagabundo. Ah, tá bom. Cara, rapaz, cuidado da vida dele. Subi no calçado, rapaz. Não, isso aqui é quebrar a bola. É novidade. Aí, quebrando o poste, rapaz. Ah, tá bom. Quebrando o poste aí, vagabundo. Toda vez tá rápido. Sujo falando mal lavado. O cara é pior do que eu. Olha o Dano Verão também. Você errou duas vezes. Eu errei só uma, no caso. Eu não sei contar. Então, pra mim, é a mesma quantidade de vezes. Você errou, eu errei. Eita, cara. Coitado que você bate a boca e machuca, viu? Meu primo morreu. Ih, lá. É, vai bater a boca e machuca aí o meu aí. Aí você vai lá, rapaz. Fui fazer com o amigo meu aí da Saveiro. Eu machuquei um pouco. Meu lábio tá um pouco inflamado. Você caiu de boca no cara da Saveiro? É, você aí. Eu? Não, quer dizer. O outro cara da Saveiro. Ê, tá chovendo. Vixi, olha o cara acelerando. Olha a GTA Rosa atrás. Olha o tufã. Ai! O acidente, rapaz. Ai! Minha perna. Márcio, sabe o que eu disse? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Rapaz, cara. Eita, porra. O cara capotou. Tá bem. O cara capotou. Tá bem. O que que é isso? Não, eu bati. Eu te ajudo aqui. Tô ferrado. O cara que rodou, o tripiou, tá. Tô tranquilo. Deixa eu te ajudar aqui. Ei! Ai, que nojo, cara. Aê, pô. Aê, ó. Te ajudei aí, ó. Esse cara tá fazendo beatbox aí na boca dele. Que eu não tô entendendo nada. Vai, já acabou. Ele manda o beat, eu vou fazer a rima. Vai. Vou virar aqui o carro dele pra ficar com o som. Fita, tá atrovejando. Tá atrovejando. Arrobei. Ah, do caralho. E aí, meu filho, vamos trocar? Aê, vou te trocar o quê, macho? Essas ideias não é comigo, não. Vou tentar fazer uma postadinha com esse golzinho aqui, ó. E aí, do golzinho. Esse carro teu aguenta alguma coisa? Aguenta quatro mulheres dentro. Quatro mulheres dentro? Incluindo o que tá dirigindo. E aí, bora fazer uma revoada. Alguém de vocês tem barco aí? Tem não, boy. Eu tô andando de saber. Você tá perguntando se eu tenho barco? O outro tá de golzinho. É. Sabe por que vocês andam de skyline de terra? A gente não tem também não, viu? Oxe, o cara morreu. Infartou. Coitado. Esses caras são muita resenha, rapaziada. Mas é isso. Vamos deixar as outras coisas pro próximo vídeo. Deixar aquele... Deixar a vingança com o policial pro próximo vídeo, rapaziada. Mas é isso. Não esquece de deixar aquele likezada. Fortalece aí nos comentários aí. Quem viu o último vídeo lá, mano, de vida de staff, comenta se que é a parte 2 daquele vídeo. Se tiver uns comentários em bacana naquele vídeo lá. Eu vou trazer a parte 2. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Quem ficou até o final do vídeo. Deixou aquele like. Valeu. É nóis. E esse linkzinho que fica no fim do vídeo aí, eu quero todo mundo entrando e comprando lá, rapaziada. É isso. Valeu. É nóis. Fui. Liga aqui o que eu tenho pra você. Melhor host brasileiro com preço custo benefício. Post de MTA, 5M, Minecraft. Então cola aí. Clique nesse link fixado aí na descrição e brota. Vambora, rapaziadinha.